Gente, deixa eu ver ó, hum, muito bom. Vamos usar um quilo de filé de filhote, 100ml de suco de limão, duas cabeças de alho, 200ml de água, uma folha de chicória, olha, quatro folhas de alfavaca, uma pimentinha de cheiro e sal. É, porque aqui a gente não gosta de sentir o pitiu do peixe. O pitiu? Pitiu é aquele, o cheiro do peixe, da maré, né? Ah, cheiro de mar. De mar, né? Ah, pitiu. Então, o paraense não gosta de sentir esse cheiro. Muitas das vezes eu cozinho por aí, o cara só pega o peixe, abre o peixe, põe um sal. Mano, fica um gosto de pitiu que eu não consigo comer. Eu não tenho esse problema de pitiu. É, mas aqui... Quando eu boto o peixe, eu boto o peixe com pitiu, sem pitiu. Eu tenho isso, quer dizer, quando a gente coloca o limão e tem para desse jeito. É, aí eu, aqui no Pará, a gente lá no nosso restaurante, a gente faz dessa forma, né? A gente bate os ingredientes túnicos e faz o marinado. E aí deixa marinar por quanto tempo? No máximo 40 minutos e depois só uma farinha, empana e frita aqui na gordura. A gente não usa óleo de soja. Seu óleo é o quê? É o... O dendê, o coquinho do dendê. Ah, é o coquinho do dendê. A gordura de palma, né? É, não é o dendê como a gente vê lá. É do coquinho que faz a gordura vegetal, que se chama. Vamos fritar ele, então? Eu já estou segurando esse aqui, só para o pessoal ver qual é. Porque esse aqui é o... Ops, caiu um pedaço. Aqui, então, a gente só vai juntar os ingredientes todos da receita. Tá. Deixa marinar 40 minutinhos, depois pega o peixe e passa na farinha de trinco para a gente fritar. É, eu vou fritar logo aqui. Tá. E aí a gente vai... Deixa eu ver se tá... Deixa eu ver se tá no ponto de fritar. Eu acho que tá, que você acha? Você acha que é mais quente? Coloca, deixa eu... Vê aí, vê aí. Tem que deixar aqui, pai d'égua, isso aqui. Já vem em portão? É, vem em portão aí. E, assim, tem que ficar enxuto o peixe, senão ele absorve muito trigo. É, isso é uma verdade. Tem que secar bem ele, né? É, tem que secar bem ele, é. Tá. Deixa com madeira aqui. E aí vamos fritar ele. Vamos fritar ele para a gente comer ele com açaí, mana. Olha só. Nossa, que delícia. E o açaí, como que você... Como que você vai fazer ele? Eu vou montar o prato para ti. Ah, mas você... Você perde ele? Tá aqui, já tá pronto. É só... Já tá pronto. Eu achei que fosse farinha e tudo mais. Mas credo, não. Não, não. Não sei de nada, né? Desse açaí. Aí eu vou provar um pouquinho. Para eu ver como que tá. Aqui a gente já tá fritando. Aqui o que que é isso? Isso é tucupi. Ah, é tucupi. Ah, e aqui que... Eu vi numa feira que a gente passou. Isso aqui é o tucupi. Eu achei que fosse suco de alguma coisa. Suco de morocinho. Aquela que já ia pegar e tomou um monte. Suco de ananás. É, tem muita coisa. Ó, cupuaçu para mim. Suco de cupuaçu é tudo de melhor, né não? Você gosta? Eu gosto, mas eu gosto mais do suco de açaí. De açaí? Como você tomou suco de açaí? Olha, o açaí eu tomo 365 dias do ano. Vou montar nosso prato, Cátia. Filhote de açaí? Filhote. Nós vamos montar com filhote, com pirarucu, com camarão no alho e óleo e com charque frito. Mas você não ia fazer a caminha de açaí antes na cumbuca? Vamos fazer, vamos fazer o prato. Você não joga por cima o açaí? É, Guamana. Não. É, Guamana? Não tem como. Não é mata logo. Não é assim que faz, não? Não. Ah, eu achei que fizesse a caminha de açaí e depois colocasse o peixe por cima. Não, mano. Olha, se fizer isso... Se fizer isso dá mal? Não é assim não, não é não? É a parte de levar o farelo. É mesmo? É, levar o farelo significa morrer, né? Levar o farelo. Quando eu falo, você vai levar o farelo? Eu falo, Deus, que me ajude. Não. Daqui 100 anos eu levo o farelo. Cássia, segura aí teu prato. Aí agora eu vou colocar a farinha de mandioca. O que é isso? É um cesto. Muito assim, os antigos faziam isso aqui. Essa farinha está aqui dentro, ó. E é pra mim bichar? É pra ela não ficar fria. Ah, pra não pegar a umidade. Pra não pegar a umidade. Ah, capitei. Olha aí. Essa é uma técnica dos indígenas, que eles utilizavam isso pra não ficar sempre corocante, né? A gente compra aqui no mercado ver o peso? Não, não tem. Poucas pessoas fazem. Vai trazer meia mala desse. Aonde vende? No aeroporto vende? Vende. É mais caro, né? No aeroporto tem tudo mais caro. No aeroporto é mais barato. Joga um pouquinho pra eu ver o gosto dela. Tem que fazer um desafio, ó. Qual é o desafio? Na boca? Desafio, na boca. Pega aqui, ó. Eu faço isso. Bora ver, então. Aí tem que falar farofa. Ou eu te amo. Faz essa aí. Não vou deixar nadinho, quer ver? Vamos ver. Feita, põe um pouquinho. Feita, né? Tá. E agora? Eu como como esse aqui? Tu pega a colher, põe aqui. Tá. E aí, vamos... Vou cortar um pedaço do... Ah, come com o macumbuco e o prato na mão. Nossa, bem como eu gosto. É, eu vou colocar aqui... Vou tirar... Vou cortar aqui pra ti o pedaço do peixe. Sabe o que eu gosto de comer assim em casa, sentada assim em televisão? E eu cruzo as pernas assim, e aí vou comendo assim... Uma mão... Uma mão... Ó que lindo. Ô, Luizinho, cadê tu? Tá aí. Olha aqui, ó. Kátia. Esse é só meu, hein? Agora pego esse e vou comendo os dois? Mano, a minha tela aí com a farinha. Com a farinha? Não, não, Kátia. Põe aqui. Tu vai sentar aí. Eu ia sentar ali. Pega assim, ó. Pega com a mão. Ah, chuchando. É, pega com a mão. Aí tu vai colocar na boca um pedaço de peixe. Ah, tá. Eu ia pintar e põe no prato. Coloca um pedaço de peixe na boca. Um pedaço pequeno, isso. Agora tu deixa a restante aqui. Aí tu pega a farinha de mandioca. Com açaí. Com açaí. E vai mastigar junto. Mas pega, dá-lhe uma pegada mesmo. Peguei bastante. É assim que a gente come com açaí. Nossa, é muito bom. E aí E aí E aí